Fala da minha, fala da minha Eu vou por aqui de você, procura assim Eu vou por aqui de você, desde o início da campanha Deixa eu parar Você pode tirar a proposta? Não vou, não vou tirar Não fica essa proposta aqui, ela não vai fazer o impasse Desde o início da campanha, você está privilegiando o candidato E você, não sou eu que distribui dinheiro no PT Eu sou um homem, eu sou um homem Eu sou um homem, eu sou um homem Eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem Eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem Com o dinheiro que veio no partido Eu sou um homem, eu sou um homem Deixa eu falar, quer dizer? Pode falar? Pode explicar? Não, eu vou por aqui das nossas divulgações Parada comigo Eu sou um irresponsável Irresponsável Você não vai aprender a minha história A minha história Você vai retirar Essas palavras que você colocou Eu sou um grupo Não vou, companheira Você tem que entender a sua história Címica Você é uma címica Você vai colocar nesse grupo Uma refragação do que falou De mim Eu estou por aqui, ó De você ficar falando Eu estou por aqui Eu estou por aqui atrás Eu não sei se você vai colocar Aí, ó Isso me dá vontade de virar Aonde que eu falei De ir para trás do seu homem Prova Prova Larga Larga Aqui, ó Nós estamos fortalecendo as suas várias também Aí eu também tenho Mas o que eu estou cuidando O senhor não tem direito de explicar essa cadeira Certo? O que nós estamos indignados? Indignado, é? Eu também estou indignado Tá entendendo? Eu poderia entender O senhor vai ser tudo complicado Deixa eu falar Deixa eu falar Você pode se retirar, por favor? Você retira, por favor? Não vou me retirar Então fala baixo, então Você vai retirar Essas palavras que você colocou No grupo Não vou, companheira Ela viu Você não me ouve Me ouve Me ouça Não tem necessidade do senhor gritar